De repente tudo volta ao lugar, de repente a casa volta a ser um lar, de repente a gente senta pra ouvir, só agora a gente para a desigir, de repente a gente volta a amar, de repente dá saudade de abraçar, de repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram só, de repente o nosso barco se enche, de repente não há rico nem plebeiro, de repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar, de repente a gente lembra que pecou, de repente só Jesus é o Senhor, de repente o bem e o mal, já não importa o que se fez no carnaval, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida, Jesus, 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 de repente tudo volta ao lugar, e ouvir a sua terra, só há um remédio pra essa ferida,